Sobre o Padre Paulo, não sei muito, de forma aprofundada, mas antes de entrar no seminário, ele ficou um ano em Indiana, cidade de uma tarica. Da tarica de Indiana Bloomington, aonde foi a tarica do Chouon, aonde foi a viagem do Olavo de Carvalho para os Estados Unidos para ser iniciado na tarica. Bom, enfim, eu li todos os comentários. Inclusive, quando ele fez essa viagem, eu morava com ele, na época que a gente morava na Casa da Bela Vista. Certinho.